Tudo bem? E aí gente, como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem. Estou iniciando mais um vídeo aqui no canal, então pra vocês que chegaram agora e ainda não me conhecem, prazer, meu nome é Carol. Sejam todos muito bem-vindos aqui, dá bastante like, se inscreve no canal e não deixe de ativar o sininho das notificações pra vocês não perderem nenhuma notificação de vídeo novo aqui no canal. Não deixe de me seguir no meu Instagram, que é carolmenezes.oficial. Se eu não estou por aqui, estou por lá, então vai lá, me acompanha. Bora iniciar mais um vídeo aqui no canal. Fui editar o vídeo e cadê a introdução do vídeo? Não gravei, porque eu já estava na rua, acabou que eu peguei a câmera e enfim, comecei a gravar, mas eu espero que vocês gostem de acompanhar. Vou mostrar pra vocês cada passo a passo, cada passo a passo, gente? Cada partezinha da casa. Eu espero que vocês gostem de acompanhar, eu sei que vocês amam esse tipo de conteúdo, é bom que vocês vão ficar mais por dentro ainda de como é a casa, que às vezes eu mostro por fora e vocês não tem noção de como a casa é maravilhosa. Pra mim, eu amava morar naquela casa, mas papai do céu abençoou a gente com outra casa, a gente foi morar em outra casa, que eu morava junto com a minha mãe. Mas é isso, já murei lá muito, muito. Já vai dando aquele like. Antes de vocês assistirem o vídeo, porque eu tenho certeza que vocês vão amar, mas por favor, não sai do vídeo sem like, tá? Então partiu pro vídeo. Então, gente, agora eu vou começar a mostrar pra vocês aqui a casa da minha mãe. Houve algumas mudanças aqui na parte da frente, né? Há algum tempo a gente já vem fazendo algumas coisas aqui. Vocês não viram ainda, mas a gente também conseguiu fazer o muro aqui. Então tá bem legal, né? A diferença fica muito grande. A minha casa, gente, não sei se vocês conseguem ver, a minha frente também é chapiscada, né? Então dá toda uma diferença. Vou mostrar pra vocês aqui agora toda a casa detalhadamente. Vamos dando aquele trato pra poder a gente agora alugar novamente. Gente, assim ficou a entrada da casa da minha mãe, olha. O Austin chapiscou toda a frente da casa. A gente conseguiu, né, fazer aqui a calçada dela também. Aqui, gente, olha. Nos últimos vídeos aqui da calçada, vocês viram que tinha um outro coqueirinho, igual aquele ali, só que era tipo uma garrafa pet, né? Então tava sem espaço pra ele. Aí minha mãe abriu aqui esse buraco, olha. E plantou outra planta, né? Porque aquela já tinha morrido. Aí ficou assim a calçada. Meu material tá ali, gente, chegou. Depois eu vou mostrar pra vocês em outro vídeo. Mas assim ficou a calçada. Ela colocou, gente, esses tocos aqui assim, ó, de ferro, essas barras de ferro, pras pessoas não estacionarem, porque a calçada não foi feita pra estacionar, porque senão ela vai se quebrar toda. Teria que colocar aquele tapete que agora eu esqueci o nome. Mas vamos lá dentro e vamos começar a mostrar pra vocês. Demos uma limpada, gente, muito grande nesse portão, porque ele é um portão muito bonito, né? Só que branco suja muito. Aí, demos uma lavada boa nele. Agora eu vou entrar aqui pra mostrar, começar a mostrar pra vocês. Aqui está minha ring light, que não pode faltar, nenhuma youtuber, né? Deixa eu encostar aqui. Prontinho. Olha, aqui, gente, é o terraço. Olha, ele é um terraço bem grande. A casa é desse tamanho todo. Aí ali, ó, tem duas caixas. E, ó, tem duas caixas, cada uma de mil litros, né? Fica toda fechadinha assim, pra não correr o risco de entrar no bicho. Aí, olhando por aqui, ó, é o quintal da minha mãe. Ela está sentada lá embaixo, olha. Cansada. Né, mãe? Tá cansada? Ela, gente, capinou aqui o quintal dela, olha. É. Aí, lá é minha casa. Olha como eu falo pra vocês que a gente é vizinha, olha. De novo? Somos vizinhas duas vezes. Aí, a gente agora vou lá embaixo. Aqui em cima, a gente já conseguiu faxinar. Conseguimos dar uma varrida boa, né? Gente, ignora esse cabelo. Tá até macio, né? Mas tá igual uma vassoura. Agora eu vou descer aqui, vou mostrar pra vocês lá embaixo. O Tony mesmo fez essa escada aqui, a descida. Olha aqui como é que é. A rampa ali, gente, minha mãe vai... Já até falou com o Ospo, o Ospo tá tirando esse lodo. Ela vai levantar uma paredezinha, né? Vai tirar esse toco aqui. Aí, o quintalzinho na frente é dessa forma. Ainda tá um pouco bagunçado que o Antônio tava pintando, né? Mas aqui, ó. Tem um jardinzinho, olha. Um canteirinho, né? Que dá pra botar bastante plantas por aqui, ó. Aí, a gente também deu uma varrida no quintal. Aí, aqui tem essa varanda. É uma varanda grande. A menina que morava deixou essa sapateira. Aí, a gente vai tacar fogo, né? Porque ela tá ruim. Aí, o Antônio está terminando, né? Acho que ele já até pintou ali. E maçou aqui embaixo, olha. Acho que falta lixar e pintar. Aí, entrando aqui, gente. É uma casa grande. É uma casa enorme. Deixa eu ver se tem luz. Tem luz. Com essa outra câmera pra vocês verem como ela é grande. Ela é bem espaçosa, olha. Aí, aqui temos esse corredor. Esse quarto aqui que era meio de gésia, gente. Esse daqui, ó. Aí, tem esse quarto aqui também. Aí, a menina que morava aqui, que morou, né? Ela colocou... Fez esse buraco de ar-condicionado, que a gente vai ter que fechar. Aí, tem essa janela. Aí, entrando aqui, olha. Tem... Gente, ignorem o eco, tá? É porque a casa tá vazia. Aí, deixa eu te falar, ó. Aqui tem essa cozinha, essa copa, né? Copa. Aí, aqui na... Aqui é a cozinha, pia. Antônio tá pintando aqui, gente, ó. A janela da cozinha. Aqui temos uma dispensa. Olha. Dispensa, ó. Pra colocar os alimentos. E esse quarto aqui que era da minha mãe e do Antônio, quando a gente morava aqui. Minha mãe trocou a janela daqui também, olha. Depois, ela vai trocar todas por essa, gente. Porque a ideia é da antiga. Mas, é um quarto grande também. Ela também deixou essa cama. Que a gente vai ver com o que faz, né? Porque é o tema de menina, né? Mas, é isso. Mais um quarto. Agora, um corredor que tem aqui. Enorme também. E o banheiro. Ó. Banheiro aqui. Deixa eu ligar a luz pra poder ficar melhor, pra vocês verem. E esse daqui é o banheiro. O banheiro, né? Não é tão grande assim. Mas, ele está limpinho. Né? Aqui tem uma farmacinha pra colocar remédio. E é isso. Aqui do banheiro tem essa varanda. Essa área de serviço. É uma área grande também, olha. Aí tem tanque aqui. E aqui dá acesso pro quintal de baixo. Aquele que eu mostrei pra minha mãe. Mostrei vocês, né? Lá de cima. Que é aqui que eu estava. É aqui que eu estava, ó, gente. Aí é dessa forma aí. Ali está a minha casa. E assim é o quintal aqui da minha mãe. E olha aqui por baixo, gente. O quintal, ó. Aí ali tem uma cisterna de 10... Mais de 10 mil litros. Uns quase uns 20 mil litros, ó. E lá em cima também tem... As caixas. Esse foi o tour aqui pela casa da minha mãe. A casa, ela é alugada. Só que agora, no momento, a casa se encontra vazia. O aluguel aqui, gente, é bem conta. Minha mãe cobra 400 reais. Tá? Eu acho que é uma casa muito grande. Quando eu morei aqui, há muito tempo atrás, a gente já pagava esse valor, né? E assim, como com os danos foram se passando, não alterou muita coisa a casa da minha mãe. Porque assim, quando a gente morou aqui, era alugada. Só que com o tempo, o rapaz, minha mãe sempre foi muito... Pagava certinho. E o rapaz acabou oferecendo a casa pra minha mãe e pra Antônio. Porque assim, gente, quando você é muito honesta com as coisas, as pessoas confiam na sua palavra. Entendeu? Então foi isso que aconteceu. Ele deixou a minha mãe e a Antônio ficarem... comprarem a casa. E graças a Deus, hoje em dia, né? Não só essa. Minha mãe também tem outras casas alugadas. E tem a que ela mora também, né? Isso, gente, que é muito bom a gente honrar com os nossos compromissos, com as nossas responsabilidades. Muitas pessoas têm o sonho de ter a casa própria. No momento certo, a sua também vai chegar. Assim como a minha chegou, assim como a minha mãe também tem a dela hoje em dia. Que ela não tinha casa, gente. Minha mãe sempre pagou aluguel. Minha mãe sempre pagou aluguel. Então, assim, hoje, graças a Deus, o Papai do Céu abençoou bastante. Mas isso foi mérito de muito trabalho, tá bom? Se ela ficasse parada, com certeza, hoje em dia, ela não teria o que ela tem. Então, gente, pra vocês que têm sonho, nunca desistam, tá bom? Bastante like. Não sai do vídeo sem dar aquele like pra fortalecer o canal da amiga de vocês. Porque é muito, 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 muito importante. Comentem bastante. E é isso aí. Um beijo grande. Fiquem todos com Deus e até os próximos vídeos. Tchau! 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 Tchau!